Esta profecia é uma repreensão contra os falsos profetas e as falsas profetisas. Provavelmente esses falsos profetas estavam entre os cativos. Podemos pensar que se Ezequiel se dirige a esses falsos profetas para lhes chamar a atenção, é porque o povo estava ouvindo-os. Neste caso, ambos estavam errados. Quem profetizava e quem se deixava enganar, a despeito das constantes orientações dos verdadeiros profetas. Ezequiel diz que esses profetas são loucos, o que evidencia um duplo problema, intelectual e moral. Além do mais, os falsos profetas eram astutos, maliciosos, usando sua esperteza para destruir o povo de Deus. Uma estratégia bem sucedida dos falsos profetas era enganar as pessoas com um falso senso de segurança. Desta forma, lhes anestesiavam a consciência. Todavia, o verso 20 traz uma promessa alentadora. O melhor e mais seguro antídoto contra os falsos profetas é conhecer os verdadeiros ensinamentos de Deus revelados aqui, em sua palavra. Por isso, leia a Bíblia sempre e siga suas orientações. Que Deus abençoe você ricamente neste dia.